Olá pessoas, tudo bem? Começando mais um vlog pra vocês, estamos aqui comendo buraco quente. Minha mãe fez uma carninha de manhã e sobrou bastante, aí eu trouxe pra gente comer com pão. A gente pegou pãozinho lá da padoca aqui perto, aí não contente, peguei uma coxinha e um bolinho. Tava em promoção. Agora eu vou comer porque eu tô com fome e é isso. A gente veio aqui comer pastel hoje e faz dias que eu tô falando que eu tô com vontade de comer pastel, e aí é isso, toda vez que a gente sai é isso, eu tô ficando jogando pokémon. Ah, falei do seu joguinho de noção aqui, não? Deixa eu dar uma joguinha de noção. A gente veio aqui nesse lugar, é um ir novo, né? Relativamente novo. Não é novo. Ah, mas faz pouco tempo que eles abriram, faz tanto tempo que eu consigo. E aí a gente nunca tinha vindo, é perto do AP, é perto aqui em cima. É perto do AP? É, não é só tá feliz. É mais perto do AP do que da minha casa. E aí a recomendação que nos deram é vir cedo porque é lota. E realmente, tá vindo bastante tarde, eu tô sentando ali fora porque tá calor. Vamo ver como vai ser o pastel aí eu mostro pra vocês que chega. Tem várias coisas aqui. Eu achei barato a batata frita. Sim. Esse é o pastel, tá dividido no meio. O que você achou? Não sei, não mordi, só queimei meus dedos. Ah tá, mordei. Mordeu sim o mordido ali atrás. Vem um molhinho de repolho, só que tipo, o molhinho de raiz mesmo é lá da praça da coisa. Mas é isso, vocês vão jantar. O que que é, Priscila? Você sempre avisou. É o seu bigode. O meu passado explodiu. Aô, Oba, voltemos. Oi. Gente, acabou de voltar da onde? Isso mesmo, no mercado. Desculpa. Leandro tá chateado porque eu fiz comprando a casa e gastei menos que ele, que só comprou cerveja. Não, pra falar assim, explica direito. É verdade. Vamos mostrar lá o que a gente comprou. Papel higiênico. Eu ia pegar o de vintão, mas aí eu fiquei, né? Vamos cuidar um pouquinho mais de mim e comprar. Esse também é uma bosta, viu gente? Então, foi papel higiênico. O que mais, mãe? Nossa janta da noite, daí, que eu tenho que pôr. Eu achei, gente. Eu achei o famoso da Noninho Ice. Falei que eu ia achar. É. Só que na minha época vinha seis, não quatro. Não, era seis. Não, era seis. Teve uma época que eles começaram a fazer seis. Vou por aqui e depois eu faço. Que isso mesmo? É um Yakult de um litro. Ai, estava acabando detergente, também comprei. Uma cerveja. Outra cerveja. Mais uma cerveja. Mais uma? Puta que pariu, Leandro. Porra, o mês é longo. Estava com vontade, né? Tá. Então tá. Ai, meu suquinho. Vou tomar, fazer água. É suco de saquinho, mas ele é... Concentrado. Concentrado. Mais suquinhos. Porque tá muito calor, gente. Muito calor. Água com gás. Manga. Hum. Vou pôr pra gelar um pouquinho pra comer. Isso aí compra do Leandro. Vou limpar contato. Limpar contato, porque o meu teclado tá apagando. E essa pinta pra lá, por lá, pra ver se um dia eu termino esse teto. Eu vou entrar de férias. Mas eu não. Então, pessoas, é isso. A gente vai organizar aqui agora. Vou pôr as cervejas do Leandro aqui. Eu tô olhando o que você tá fazendo. Guarda ali. Pode pôr no freezer. Não cabe no freezer. Cabe. Deita ele aqui, cara. É isso. Eu estou Suani. Eu vou ficar em casa hoje, na verdade. Deixa eu abrir um bocadinho. Eu saí de manhã, fui na casa da minha avô. Aí fiquei lá. Vou buscar o Leandro. A gente foi no mercado. E é isso aí. Agora eu estou aqui. Acho que vou fazer o suco agora pra experimentar. E ver o que que vai virar. A opa. Voltei. Coronavírus. Oi. Oi. Tava lavando a mão por causa do coronavírus? Sim. Ah, tá. No mercado. Não tem elevador. Se ela se for, manda pra mão. Vamos comer essa lasanha aqui. Que o Leandro me fez pegar por causa das orvilhas. Com certeza. Sim. Não é porque tá bonito, ó. Como alguém é facilmente influenciado pela embalagem, gente. Vocês não tem nação. Nossa, mas tem champignon, presunto. E... Champignon, meu amor. Aqui, ó. Enfim. Deixa eu ir lá. A... Como chama essa lasanha? A la parisiense. Ela aça aqui, mas não pode aquecer nessa coisa. Não pode reutilizar. Caso vá reaquecer, retira da embalagem. É. Bom, enfim. Aí a gente vai comer isso. Eu vou dar uma organizada aqui. Porque, né, tá sujo. E... É isso. Ah, comprei um sorvete. Comprei um sorvete muito bom. Peraí. Leandro, eu tomo a ponta do meu congelador. Dá... Pimpe nela. É muito gostoso esse sorvete, gente. Então vale a pena. Ele é tão caro quanto a Nestlé? É. Mas... Combe tudo aí, é? Uhum. É mesmo, é? Ah, eu comi a manga. É. Compre sobremesa. Põe no seu sorvetinho. Sim. Então, essa semana a gente não teve muita coisa, né? Vocês viram que teve só um vídeo, né? Porque... A hora que o canal tá subindo, eu preciso dar o Derrubas Estatísticas lá embaixo. Ei, que youtuber, hein? Ei, Felipa Neta. Que sim. Praticamente é um PewDiePie. What? Então aí, essa semana não teve vídeo direito, não teve... Eu não queria cozinhar, mas... Desculpa, eu tô cansada. E maquiagem? Nesse calor, eu ia passar pra suar. Meu ar condicionado tá quebrado. E aí? O que eu faço? Ah, os problemas não mudaram. Sim. Vocês sabem que pra fazer vídeo maquiagem tem que estar bem, né? Sem suor. E não é o que tá acontecendo aqui. Sem suor, pra eu ficar sem suor. Fala, pessoas. Beleza? Acabamos de voltar do mercado. E o coronavírus chegou em São Carlos. Aqui tudo demora pra chegar, né? Então demorou, mas chegou. Aí o Leandro não quis sair pra jantar. A gente fez compra. A gente não vai mostrar compra de novo. A gente acabou de mostrar compra. As meninas gostam. Então, pessoas, tá tudo bem. Eu não faço parte do grupo de risco. Eu espero que não, né? Tá tudo bem. Eu e o Leandro estamos bem. A gente vai ficar um pouco em casa agora. A gente já fica mais em casa. Mas a gente vai reduzir as nossas saídas pra comer fora. Né? Vamos evitar, né? Vamos dar brecha também, né? É. Assim, sem esse desespero, tá? Vocês não precisam sair correndo comprar papel higiênico. Porque não dá diarreia a porra do coronavírus. É um outro gato pingado que tem diarreia. Não precisa saquear o supermercado. Mas se você for, saqueie o supermercado do seu bairro. Vai lá, compra tudo que os gente tiver pra vender. Por quê? Agora que a galera ou a gente tá ficando em casa, esse pessoal pequeno que depende do negócio próprio, é complicado. Então tenta consumir do comércio local, sabe? Do seu bairro, do bairro vizinho. Ou mesmo, sei lá, que seja um supermercado da cidade. Mas tem que dar preferência pra quem tá perto da sua casa. A gente hoje foi comprar umas coisas, a gente foi numa rede maior, porque nos mercados menores não tem os congelatos que a gente precisava. Mas quando a gente for comprar agora sacolão, esse tipo de coisa, a gente vai nos pequenos. E o lanche a gente já pega os pequenos, né? Eu tenho a possibilidade. O Leandro já trabalha em casa, como vocês sabem. E agora a empresa que eu trabalho liberou pra gente também fazer home office. Então, muitas pessoas falam que trabalhar em casa é privilégio. E realmente é, gente. Eu não sou aquela pessoa que tem que pegar ônibus todo dia pra bater ponto. Eu tenho que bater ponto. Mas eu não tenho que bater ponto na produção, entende? Ou então, eu não tenho quatro filhos pra sustentar. Graças a Deus eu moro com meus pais. A gente tem condições boas. Enfim, é privilégio sim. Não vou falar disso agora. Porque, né? Mas, né? Nós vivemos num país que nem o nosso querido presidente tava acreditando que tava com coronavírus. Na nossa história de vocês. Eu não tenho nada a ver com essa merda. Então, o que a gente fez? A gente comprou coisas pra meio que, né? Começa e sair. Começa e sair. Eu quis comprar couve. Comprei a picada, porque as couves que estavam lá... Estavam feias, né? Estavam bem feias. E era uma couve grandona, né? Não era essa aqui que é a fininha, a folha fina. Então, eu comprei couve, comprei batata, comprei tomate. Com tomate eu comprei verde, intencionalmente. Comprei cebola pra fazer tempero. Farofa, né, gente? Fazer uma boa farofa. Eu amo couve com farofa e ovo. É isso. Precisa deixar como o ovo em farofa. Só. Deus me ajude. Não, o ovo não faz nada pra mim. Comprei pão também, porque pão é comida básica, né? Vamos dizer assim. A gente tem manteiga ali. Só não comprei frios porque eu achei que não... Frios, esse tipo de coisa, a gente pode comprar no bar. É. Miojo a gente comprou dois. Aí o Hot Pocket que a gente vai comer. Isso aqui é o meu sobremesa. E é isso, pessoal. A gente tem que fazer uma compra legal. Falei pro Leandro que eu peguei as coisas mais baratas que eu achei. Tipo, a mais cara aqui foi o Hot Pocket. Mas tudo gerado em torno de um, dois reais. Assim, dá pra fazer um mercado tranquilo. Não precisa estocar comida, gente. Não estoquem comida. Não aumentem o preço da economia, entendeu? Já tá uma merda. Aí vocês vão lá e estoca comida. A pessoa que realmente tem quatro filhos pra sustentar e ganha um salário mínimo, não consegue comprar. Não estoquem comida. Porque vocês acabam jogando fora depois, né? A gente, às vezes, compra coisa aqui e a gente acaba jogando fora. Aí o Leandro fica puto. O que a gente jogou fora daí? Tem coisa. Vem cedo, é saber? Pega aí. Não tem nada. Vem cedo, vem cedo. Não precisa. Vem cedo. Dia 26 dos dois. Mas isso daí é feito no supermercado. Pra esse lado, nossa. Tem uma neurose com a família que estraga. Não, mas ó. O ovo. O ovo é só quebrar e ver se estragou. Tá bom. Sossega. Bom, é isso aí. Então é isso, pessoal. Esse é o meu recado. Está tudo bem. Trabalharemos em casa. Faremos no AP até melhorar. A gente espera que melhore rápido, né? Melhore logo. E que pessoas fiquem bem. Lá na agência, tá todo mundo tranquilo. Existem dois casos lá que são do grupo de risco. Então eles nem estão indo trabalhar. Mas, enfim. É isso, né, pessoas? Começou 2020 com tudo. Ah, é. E o mês que vem, né? Já tá na agenda aí. O asteroide vai passar. A NASA falou que não é pra se preocupar. Vou guardar a comida. Não vou mostrar também, que vocês sabem. O Leandro vai guardar os congelados porque ele enfia um whisky lá. Vocês viram. É pra matar a coronavírus. Tchau. E se vocês gostarem desse vídeo, já sabe. Dá aquele joinha pra gente. Se inscreve aqui embaixo. A gente toma suas redes sociais. E comente em coronavírus aqui não. Vai partir na minha. Tá bom. Faz, Beto. Então é isso, gente. A gente tá bem. Vocês fiquem bem. Se protejam. Não precisa de desespero. Não vá saquear o supermercado. Se não for o supermercado do tchão da esquina. Dá uma força pro cara. Compre um pequeno. Que essa galera vai precisar da grana. Se o negócio apertar mais um pouco. Mas sem desespero, gente. Foi pra rua. Leva um álcool gel. Não dá pra levar o álcool gel? Deixa a mão longe da cara. Chegou na sua casa. Lava a mão certinho. Bonitinho. Costa o nariz. E pronto. É isso, tá? Outra coisa. Essa máscara que vocês estão comprando por aí. Que eu tô vendo muita gente pegar. Que é aquela branquinha. Não resolve. Tem que ser a máscara com a proteção N95. Duvido que vocês vão achar essa máscara agora. Mas ela é uma máscara diferente. Ela é de tecido. Essa outra normal. Não resolve grandes coisas. Ela resolve só pra quem vem pra doente. Isso é uma proteçãozinha. Então não adianta você querer. Enfim. Eu sei que na hora do desespero. É. Mas vamos agir com calma. Que tudo dá certo. É. Se vocês não tiverem nenhuma máscara. Se tiver só essa branca. É melhor que nada. Mas se vocês puderem comprar a N95. Ela tem até cor diferente. Eu acho. Se não me engano. Outro recado. Importante também. Nesses tempos. Se você faz terapia. Se você tem manicure fixa. Paga por semana. Se você. Né. Tem condições. De continuar pagando por semana. Para esses profissionais. Que dependem exclusivamente dessa renda. Não cancelem. E a gente sabe que pode vir. Pessoas perderem emprego. Que pode vir pessoas ficarem com salários atrasados. Mas pense no próximo também. Pense que essas pessoas. Dependem desse trabalho. Que é lidar com o público. Para né. Ganhar. Que é uma fonte de renda aí gente. Então. Não é que nem eu. Que nem o Leandro. Que dependemos exclusivamente de uma empresa. Então. Eu sei que meu salário. Pode vir atrasar. Pode. Mas vai cair. De uma forma ou outra. Sabe. Enfim. Eu tenho meus crochê. Tenho. Mas também não vou fazer crochê. Se eu tiver ruim. Entendeu. Então bom senso é tudo. Se você vende algum produto. E você tá. Tá com sintoma de gripe. Nem faz. Não faz. Ou então. Se é um negócio manual. Você faz com a mão. Compra a máscara. Bota duas. Se precisar. Coloca a luva cirúrgica. Para manusear o negócio. Também tem que cuidar do seu cliente. Porque é. É uma. Uma vida de duas mãos. Então é isso. Se você assistiu. Esse vídeo até aqui. Comente. Coronga vírus. Se você é inscrito. Nesse canal. Se você é inscrito. Nesse canal. Pode se inscrever agora. Se você não for inscrito. Nesse canal ainda. Porque a gente tá vendo. Que muita gente assistir esse vídeo. Não é inscrito no canal. Se a Priscila não tá vendo. Ela deveria. Porque ela deveria cuidar desse tipo de coisa. No canal. Mas eu sei que ela não fica olhando. As métricas. E aí as métricas vão lá para baixo. Aí ninguém sabe o que tá acontecendo. Né? Se inscreva agora mesmo. A todos os mercados. Antes de você botar o seu pé dentro. Para comprar alguma coisa. Vão estar sem estoque. De cachorro quente. Sem estoque de presunto. Sem estoque de bacon. Sem estoque de papel higiênico. E sem álcool gel. Tchau.